Vamos lá, galera. Master Bestech, mais um vídeo aqui, tá? Mais um notebookzinho na bancada. Vou tirar essa gravadora logo aqui. Notebook Ace, galera. Bom, eu acho que eu já tenho um vídeo desse no canal. Eu ainda não abri, mas eu acho que é o mesmo problema, tá? Eu já tenho um vídeo desse aqui. Mas não custa nada a gente reforçar. Já é uma playlist antiga. Eu vou fazer esse aqui porque, de repente, pode ser outra coisa também, né? Aí eu resolvi fazer o vídeo. Deixa eu mostrar pra vocês o defeito, galera. Olha, eu vou energizar aqui, ó. A minha fontezinha de bancada aqui, ela tá... Isso aqui é uma fonte que eu mesmo fiz, tá? Desculpa aí, galera. Tirou o foco da câmera aí. É uma fonte que eu mesmo fiz, uma fonte caseira. Vou mostrar pra vocês aqui o defeito, ó. Conecta a fonte aqui no... No adaptador. Ó. Tá conectado. Olha o LED lá da fonte, ó. Piscando. Dá pra ver aí? É sinal que tem alguma coisa em curto, tá, galera? Deixa eu mostrar pra vocês aqui o que é que esquenta nela. Quando você faz esse trabalhinho, o que é que esquenta? Eu vou mostrar aqui pra vocês aqui. Olha. Esquenta logo aqui, ó. Nessa... Na linha de entrada aqui, ó. Na fonte primária. Esquenta logo os MOSFETs de entrada. Entendeu, ó. Mas o defeito, na verdade, não tá aí, galera. O defeito, ele tá pra cá, ó. O defeito, ele tá aqui, ó. Num desses reguladores aqui, ó. Tá? Ele fecha o curto aqui. Mas não é aqui. O defeito tem um desses reguladores aqui. Eu vou... Agora o que eu vou fazer? Eu vou remover eles, tá? Pra gente ver qual deles tá em curto, tá bom? Olha aí, galera. Vamos dar continuidade ao vídeo, tá? Bom, galera. Eu vi aqui... Vou dar a última forma aqui. Eu vi esse diodo aqui, tá? Esse diodo aqui do book converter aqui, da parte de entrada aqui, ó. Tá oscilando, tá? É ele que tá esquentando. Eu vou tirar ele pra desencargo de consciência. E vou fazer um teste nele fora aqui. Pra mim ver se não é ele, tá bom? Pra mim poder mexer aqui na... Na fonte do processador aqui. Ó, tá dando calor aqui nele aqui, pra tirar. Lembrando que o computador ainda tá na carcaça. Tem que ter cuidado pra dar o calor aqui, pra não... De maneira nenhuma passar o calor lá pro outro lado. Pra não derreter a carcaça. Aí, ó. Pronto, galera. Vamos passar o bip aqui. Vamos fazer o teste de continuidade. Vamos ver como é que tá o diodo. Vou ligar aqui o multímetro. Ó, vamos ver. Realmente, o diodo tá em curto, tá? A gente vai trocar ele aqui. Vou pegar um outro. Deixa eu só dar uma ligada aqui pra ver o que vai acontecer. Ó, galera. Parou o curto. O diodo fora lá, ó. Parou o curto. Vamos tentar agora achar um igual. Pra colocar aí. Pra gente fazer o teste. Vamos lá. Vamos procurar comigo aqui. Ó, falando disso, eu vou... Acabou de terminar aqui a gravação da BIOS, tá? Gravando a BIOS desse Ace aqui. Ó, já finalizou aí. Pra quem não conhece o processo de gravação, né? Ela apaga, né? Faz a gravação do arquivo e a verificação. Aqui deve estar tudo ok. Então, eu vou fechar aqui, ó. Esse aqui é o arquivo, tá? Arquivo em BIM. Vou fechar aqui. Vou remover a peça aqui pra gente fazer a saudade dessa BIOS. Daqui a pouco, eu vou fazer um vídeo com o teste dessa placa aqui, tá bom? Essa aqui, se funcionar ou não, eu tô gravando a BIOS também por desencargo de consciência. Mas pra mim aqui, com certeza, o chip dessa placa tá queimado. Tá o Ponte Norte. Já tinha sido feito reflow, já mexeram no chip. Vamos lá achar um diodinho pra lá. Essa placa aqui, eu acho que ela tem... Essa aqui tem um... Mesminho. Vamos lá. Ó, esse aqui é do Positivo. Essa placa aqui é do Positivo, se mais. Mas ela tem o mesmo diodo que a gente tá precisando. Tá bem aqui, ó. A gente vai remover ele agora. Galera, a gente que tem conhecimento de eletrônica... A gente sabe... Não importa se... Tem gente que não tem conhecimento. E, às vezes, não sabe que... Às vezes, o componente de outras placas, eles dão em outras placas também. É compatível com outras placas. Os fabricantes, muitas das vezes, são diferentes. Mas os componentes têm a mesma função. Então, a gente trabalha em cima da função do componente. Não na marca, tá entendendo? Tá certo. Existe a regra, né? Do data sheet, da referência. Mas, às vezes, a gente tem que apelar. Às vezes, quando a gente não consegue encontrar um com a mesma referência, a mesma cor, o mesmo brilho... A gente tem que achar um que trabalhe com a mesma função. Independente de ser outro fabricante. E trabalhe na mesma condição, entendeu? Vamos lá. Esse aqui, o diodo, ele tem esse papel, né? De trabalhar aqui os dois polos, né? Catodo e anodo. Vamos lá. Vou colocar ele aqui de volta. E vamos meter solda. Vou colocar a estação aqui. Deixa eu dar o foco aqui. Não sei se vai dar para pegar legal aí, mas... Dá para vocês entenderem, mais ou menos, como é que vai ser o serviço. Olha aí, galera. Eu fiz a troca do diodo, né? Do componentezinho que a gente falou agora, né? Está trocado aqui, ó. Já teve uma melhora aqui no sintoma. Já parou de matar a fonte lá, ó. Não está mais morrendo a fonte. Agora a gente vai ligar ele para ver se funciona, né? Deixa eu esticar mais o cabo aqui do... Deixa eu abrir que eu estou gravando com uma mão. E trabalhando com a outra aqui. Pronto. A tampa está dura para caramba. Vamos ligar aqui, ó. Olha, ver se ele liga. Ligou, já acendeu o LED piloto. Cule girou. Olha, ver se faz da vídeo. Deu vídeo, galera. É, a máquina está funcionando. Já está, vai até iniciar o sistema. Deixa eu iniciar o sistema aí. Para finalizar, deixa eu falar para vocês. Lembrando, né? Eu tinha falado agora que poderia ser aqui na... Os reguladores aqui da fonte do processador, né? Da PL5 ou da PL14. Mas, na verdade, não. Entendeu? Pode ver que esse mesmo sintoma, ele se... Ele pode mudar, né? O sintoma, às vezes, é o mesmo, matando a fonte. Mas o defeito pode ser diferente, ó. Entendeu? Já era aqui no diodo, aqui na entrada. Lembra que eu falei para vocês agora sobre isso? Que muitas das vezes a gente pensa que é uma coisa. Mas, na verdade, às vezes nem é. Às vezes pode ser... Olha, no caso era só o diodo aqui. 5 volts, eu já troquei ele já. A máquina está funcionando perfeitamente. Só esperar o dono vir buscar agora. Daqui a pouco, galera, eu vou mostrar. Eu fiz a prévia agora para vocês aí da gravação da bisdoença, né? Daqui a pouco eu vou gravar um vídeo para ver se deu certo. Já já eu posto no canal. Eu acho que eu vou colocar junto com esse aqui, tá bom? Para ficar um... Não, não, não. Eu vou gravar outro vídeo. Esse aqui vai ficar com 8 minutos só. Um defeito bem rápido, viu? O conserto rápido deu 8 minutos. O tempo que eu corri para procurar a peça ali, soldar e resolver, né? 8 minutos na bancada. Já está abrindo aí. Tá bom? Valeu, galera. Até a próxima.